Música Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, o nosso coração aqui nas terras sulistas tem vontade de criar raízes de imensa gratidão a todo carinho que nós, já neste último dia de visita, estamos recebendo dos nossos irmãos, representantes dos Centros Espíritas. Nós vivemos hoje um momento de intercâmbio impressionante entre corações, que se não fosse o trabalho do bem, talvez nós não nos encontraríamos ou nos reencontraríamos. Que bom que todos nós estamos neste trabalho do bem. Então, eu vim com um casaco bem grosso. Vocês imaginam que eu venho de uma terra onde se frita ovo ou frito o ovo no asfalto. 40 graus a sombra. Já deu até matéria no jornal, o repórter foi lá, quebrou o ovo, esperou esquentar e fritou. Então, vocês imaginam a minha expectativa quando eu fiquei sabendo que eu venho do sul. Eu falei, ah, que coisa boa, aquela vegetação, aquele espinheiro que não existe em Mato Grosso. Eu vou sentir que eu estou lá na Europa. E, claro, meio desinformado, vim com um casaco marrom grosso. Quando eu cheguei no aeroporto aqui de Passo Fundo, recebido pelo nosso garalho, ele olhou com simpatia e tudo mais, me abraçou e falou, está tudo certo. Eu só não consigo resolver uma coisa. O quê? O frio para você usar isso aqui. Isso não tem jeito. Mas aí o Ricardo teve uma ideia. Eles disseram que vão me levar hoje a um frigorífico de Passo Fundo. Porque quando eu chegar, pelo menos, alguma coisa, eu levei com o frio de frigorífico. Então, nesse caluco e abandano de 40 graus, nós gostaríamos de iniciar as nossas reflexões em clima de intensa alegria por estarmos aqui. Na manhã de hoje, e também na tarde de hoje, estaremos refletindo sobre um tema que é o tema da mensagem do livro Dias Felizes pelo Espírito Honório, que retrata sobre a seriedade que é o nosso compromisso reencarnatório. O compromisso de estarmos hoje vinculados à família que estamos, ao trabalho espírita que estamos, às situações em que estamos vinculados, justamente, para a nossa redenção, para a nossa evolução. E isso é aquilo que Allan Kardec afirma, em também, o livro dos Espíritos, os Espíritos, dito Allan Kardec, sobre o que significa, verdadeiramente, este livre-arbítrio, bem entendido e bem compreendido, que não é apenas o livre-arbítrio que hoje nós exercemos no corpo. Trata-se de um livre-arbítrio mais profundo, que nós mesmos pedimos antes de entrarmos no corpo. quando não estávamos influenciados pelas questões da matéria, da cultura, do corpo, da criação familiar, e na condição de Espíritos, tínhamos, naquele momento, antes de voltar para o corpo, a capacidade de nos pensarmos e nos sentirmos como Espíritos imortais. Então, a nossa capacidade de arbitrar mais livremente, nos possibilitou o assumir deste contrato, porque, antes de voltarmos ao corpo, nós conseguíamos divisar, com uma certa lucidez e paz, o que nós estaríamos por realizar aqui, na Terra. E tudo o quanto nós estamos hoje, vivenciando, passa por três níveis, muito evidentes. 1. Aqueles Espíritos que não tiveram condição de pensar na sua programação espiritual, porque estavam no estado de tanta rebeldia, no estado ainda de tanto afastamento das leis divinas, que os seus próprios guias, os mentores e responsáveis, é que fizeram a sua programação, porque ele não aceitaria. Então, é estudado, neste caso, também, as reencarnações, no qual são os mentores, que fazem a grande programação para o Espírito. Então, eles vêm, às vezes, em casos de expiações, em casos de outras provações, em que ele vem com necessidade, chancela dos Espíritos. Há outros que participam parcialmente. Eles podem arbitrar em algumas questões, mais diretamente, mas outras, eles se submetem na sabedoria do mais alto. Mas existem outros, que possivelmente, seja este caso de quase todos nós, que nós tivemos consciência e responsabilidade de muitos pontos antes de nós reencarnarmos. Tivemos, sim, a ciência de algumas questões que nos aconteceriam na família, e que nos aconteceriam também, quanto jornada de crescimento espiritual, também dentro do movimento espírita, do trabalho espiritual. Justamente porque, já antes de reencarnar, estávamos na condição de Espíritos profundamente arrependidos. Com certeza, muitos de nós, estamos nessa condição de Espíritos que reencarnamos profundamente arrependidos. E nessa condição, neste reconhecimento de nós mesmos, nos foi dada a oportunidade de fazermos o nosso contrato espiritual. Para começar, quando nós fomos convidados a buscar este seminário, meditando sobre seu conteúdo, fomos buscando, no livro dos Espíritos, a ponte que nos esclarecesse cada vez mais todo o conteúdo da mensagem. Como o seminário é sobre a mensagem, vamos ler grande parte da mensagem. Não toda ela, mas grande parte. E nós fomos, assim, nos surpreendendo com a pergunta 393 do livro dos Espíritos. Porque enquanto nós liamos a pergunta e liamos a resposta e liamos o comentário de Kardec, nós fomos verificando, ao preparar este seminário, que a mensagem com tratos espirituais do metronomólico, é exatamente este destrinchamento da pergunta 393 do livro dos Espíritos. Como o homem pode ser responsável por atos e reparar faltas das quais não tem consciência? Como pode aproveitar a experiência adquirida em existências caídas no esquecimento? Poderia-se conceber que as adversidades da vida fossem para ele uma missão ao se lembrar do que as originou, mas a partir do momento que não se lembra cada existência para ele como a primeira e está assim sempre recomeçando. Como conciliar isso com a justiça de Deus? Veja, a pergunta de Allan Kardec nos remete a questões significativas. Estamos ali no século em que o pensamento à época de Allan Kardec estudava ao início das manifestações da memória. Fisiologistas notáveis utilizavam através de suas pesquisas como é que funcionava o pensamento do ponto de vista fisiológico. E muitos deles afirmavam que a memória como o efeito apenas dessa substância do cérebro ela estava reservada justamente para o deslindar dos mecanismos das sináxias cerebrais e tudo mais. Entretanto, Allan Kardec fazendo essa ponte meditando sobre essa questão vai ao sério perguntando o porquê que este esquecimento ou seja, esta não elaboração da memória específica do que fizemos com a utilidade disso. Porque se pudéssemos então lembrar com maior clareza nós então estaríamos mais responsáveis lembrar do fato lembrar o que foi feito mas aqui os espíritos vão dar uma resposta muito além da memória cognitiva. Na resposta que veremos a seguir os espíritos abrem campo para a chamada memória emocional ou memória espiritual que também é considerada como a índole. Todos nós reencarnamos na terra com aquela índole com as nossas tendências. Essa formatação entre índoles e as nossas tendências que ressoam na nossa intimidade a condição de vozes a consciência nos dizendo como estamos procedendo muitas vezes são resquícios da memória espiritual que estamos afirmando como devemos nos portarmos. Então os espíritos respondem a Allan Kardec nesse ponto de visão. A cada nova existência o homem tem mais inteligência e pode melhor distinguir o bem do mal. Onde estaria o mérito ao se lembrar de todo o passado? Quando o espírito volta a sua vida primitiva a vida espírita toda a sua vida passada se desenrola diante dele vê as pautas que cometeu e que são a causa de seu sofrimento e o que poderia impedir de cometer. Vejamos a cada nova existência o homem tem mais inteligência e pode melhor extinguir o bem do mal. Se nós analisarmos essa resposta de um ponto de vista apenas cognitivo a inteligência passaria a ser apenas atributo da memória física. Por quê? Porque pensando no fato eu teria mais inteligência e aí eu conseguiria lembrar especificamente mas é justamente o contrário da pergunta porque nós não lembramos especificamente das coisas reencarnamos e submetidos a lei do esquecimento nós guardamos apenas as impressões. Então quando os espíritos respondem que essa mais inteligência nós não estamos falando da inteligência cognitiva aqui na PENAS estamos falando da inteligência emocional da inteligência consciencial da inteligência do espírito que é adquirida através das experiências quanto mais o homem tem essas experiências e essas experiências vão lhe trazendo um novo uma nova visão da questão ele então emocionalmente por passar por essas experiências vai recebendo melhor o bem do mal por conta das escolhas que fez daquilo que ele buscou antes e do resultado que ele sentiu depois das escolhas que fez isso vai deixando no cérebro e no espírito um pouquinho mais a capacidade de discernir o bem do mal bem e mal um assunto muito questionado pelas almas que estudam a ética e a moral os antropólogos dizem que moral é relativo em determinado país o moral daquele país é diferente do moral do outro país uns podem aceitar o casamento monogâmico outros podem aceitar o casamento poligâmico entretanto a ética não confundem uma coisa com outra e quando se vai realmente no bem que é o cerne da ética os antropólogos na verdade distribuem seus conceitos limitados porque o casamento monogâmico por exemplo não é uma questão de moral é uma questão de ética da lei da natureza que o casamento por exemplo com uma pessoa é um processo de evolução então se confunde acreditando que o bem ali pode ser mal o mal às vezes pode ser bem para o outro mas do ponto de vista realmente das leis divinas existe o bem que está coordenado por leis sublimes e existe às vezes o mal que é essa ausência da prática da lei de Deus que acaba resultando o mal então não é relativo como diz o grande Sócrates tudo no universo é coordenado por leis perfeitas leis que equilibram a ecologia ora se essas leis que equilibram todo o universo são leis imutáveis e dizem a verdade das coisas é lógico é lógico que há leis que dizem a verdade dentro da alma humana a verdade inquestionável a verdade do fato e essa verdade é o bem o bem que não é bem se interpretando aquela pessoa mas é um bem que se descobre é um bem que revela é um bem que se mostra muito bem quanto mais nós passamos pelas experiências nós vamos apreendendo o que realmente é o bem e realmente recebendo os efeitos do mal caso nós escolhemos isso vai deixando o espírito cada vez mais experiente em saber o que é o bem e o que é o mal essa experiência não se perde ele não lembra do fato ele não lembra do que ele fez mas ele traz na outra reencarnação o que é que ele se tornou daquilo que ele fez isso ele traz de volta na próxima reencarnação onde estaria o mérito ao se lembrar de todo o passado quando o espírito volta a sua vida primitiva a vida espírita toda a sua vida passada ou seja as questões do fato da memória isso volta quando ele retorna novamente ao plano espiritual entretanto quando ele retorna ao plano espiritual e essas memórias voltam como diz na resposta o mais importante é o que ele fez no momento em que ele ficou em vários dilemas no momento em que nós estamos nos dilemas da vida é que importa a boa escolha e consequentemente quando nós rememorarmos os fatos dessa existência e das existências anteriores nós poderemos agradecer a nós mesmos por termos escolhido o melhor por termos escolhido o bom ao nosso favor a nossa evolução o que significa dizer que o mais importante não é o fato mas é como eu estou agora me sentindo diante do fato se eu estou num dilema em que isso me provoca alguma sensação ligada por exemplo ao sentimento do egoísmo do orgulho não importa se eu vou rememorar se antes eu fui um ser muito orgulhoso um ser tirano um ser que dominou não o mais importante agora naquele momento ali que eu estou naquele dilema é saber o que é que eu vou me tornar com isso agora e isso produz realmente a vitória moral quando eu rememorar os fatos do passado e rememorar que naquele dilema eu dei o passo acertado aí tudo mais que for memórias ficam como grandes lições porque este meu ato de ter sem nenhuma informação feito certo pelo certo dentro da consciência me liberta me ajuda a evoluir para outras dimensões da moral na alma compreende que a posição que lhe foi dada foi justa e procura então uma nova existência em que poderia reparar aquela que acabou mas como é que nós vamos compreender que a posição que nos foi dada hoje é justa existem pessoas que acham que Deus na hora de criá-las deve ter tirado férias não é verdade? que a criatura se sente tão injustiçada ela se sente tão abandonada por Deus que com certeza Deus deve ter tirado férias ela não se sente aqui no caso compreensiva com a posição que lhe foi dada mas o que é isso? o que faz com que a criatura não aceite a posição que lhe foi dada? se esta criatura neste perfil que não aceita a posição que lhe foi dada tivesse revelações evidentes mesmo que fosse por ela sonhos ou mesmo que ela lembrasse como existem os casos daqueles que reencarnam e lembram com muita clareza das outras reencarnações mas se nesse perfil veja bem olha nesse perfil ela está revoltada ela acha que Deus foi injusto com ela se ela lembrasse de outras experiências ela se acalmaria sim ou não? não porque o problema não está em saber o que foi feito se ela soubesse ela poderia ampliar completamente a sua revolta porque verificando o que ela fez ou verificando o que foi feito dela porque de lá para que ela ampliou o sentimento de injustiça ela não aceitaria ter as pessoas que estão com ela na família não aceitaria não aceitaria ter que conviver com aquela enfermidade não aceitaria por quê? porque a pessoa estaria antes de tudo moralmente enferma e moralmente deslocada do sentido da vida então ela exige que as coisas de fora expliquem o que só ela por dentro pode resolver então é assim é por isso que o egoísmo é insacial o egoísmo quer mais muito mais cada vez mais e por mais que se preencha a criatura a criatura continua vazia porque o movimento egocentrista eu sento de todas as coisas ele não verifica as coisas do ponto de vista do bem geral ele verifica as coisas sempre do ponto de vista do que eu quero e do que falta para mim em detrimento dos outros então ele fica insaciado uma revelação dessa categoria ao coração egoísta que ele não aprendeu a se ver e se sentir não ajudaria a trabalharia escolhe provas parecidas com as que passou ou as lutas que acredita serem úteis para o seu adiantamento e pede a espíritos superiores para ajudá-lo nessa nova tarefa que empreende porque sabe que o espírito que lhe será dado o guia nessa nova existência procurará fazê-lo reparar suas faltas dando-lhe uma espécie de intuição das que cometeu vejamos estamos aqui diante de um perfil do espírito antes de reencarnar olha aqui o perfil de nós antes de reencarnarmos escolhemos provas parecidas com as que nós passamos as lutas que acreditamos sermos seringúteis pedimos a espíritos superiores para nos ajudar nessa nova reencarnação atual porque nós sabemos que o espírito que lhe será dado o guia ou seja porque nós sabemos que os nossos vetores procurará fazer com que nós reparemos essas faltas e aqui está o ponto dando-nos uma espécie de intuição das faltas que nós cometemos se nós formos analisar do ponto de vista profundo a melhor maneira de nós entendermos a nossa trajetória espiritual é fazermos um profundo silêncio e perguntarmos conosco mesmo qual é ou quais são os meus vícios mais profundos quais são os meus vícios mais profundos se a gente começar a perceber um pouco também poderemos perguntar quais são as qualidades mais nobres somos seres humanos compostos de qualidades essenciais que vem do Criador mas que acabamos por permitir também esses vícios dentro de nós muitos deles já não precisaríamos mas alguns deles estamos aprendendo pela força do conhecimento da luz a superar as ignorâncias que trazemos mas alguns dos nossos vícios são frutos de rebeldia mas vai lá se nós fizermos essa viagem agora porque o seminário de hoje de certa forma tem como um objetivo mais amplo nos conectar com os nossos contratos espirituais então se nós estamos aqui agora fazendo essa análise quais são os vícios mais evidentes que eu tenho com base nisso nós podemos ter a intuição das faltas que nós cometemos mas nós não vamos saber se a gente vai ter essa falta no Império Romano na França de Luiz XV se foi na Corte se foi lá no Vaticano isso é bobagem porque isso é aquele esquecimento que os espíritos disseram que não vão lembrar quando voltarmos lembramos algumas coisas mas existe um ato existe algo que a gente não esquece que é exatamente o texto da tendência ah mas olha só então eu percebo em mim mesmo que eu ainda trago os rastros da inveja os rastros da prepotência da tiraria e quando nós então fazemos este mergulho buscando reconhecer estes juízos nós hoje temos algo muito mais positivo do que antes nós fazemos este mergulho na categoria de espíritos enfermeiros de nós mesmos não para nos condenar não para nos julgar mas para nos transformar porque hoje nós não somos mais aquela persona de antes de antes de antes e de antes hoje nós sabemos que o que nós somos nós somos espíritos imorais nós estivemos em personalidades mas nós somos uma individualidade mortal então como espírito mortal eu consigo me encorajar ver dentro de mim com paciência com serenidade as faltas que ainda me agonizam me inquietam e sem nenhum motivo de auto flagelação e culpa o que seria uma máscara do eco um movimento egoico eu vou a fundo de mim mesmo e me pergunto em tal situação como eu tenho me comportado em tal situação como eu tenho me comportado neste momento o sino dessa intuição que os espíritos dizem há de badalar dentro de nossos corações mas ele não vai badalar só porque nós estamos buscando também ele vai badalar porque nós recebemos um espírito amigo para estar ao nosso lado e cuidar especificamente de nossa autotransformação junto conosco é da área do interesse dos espíritos nobres que nos acompanham que nós estejamos evoluindo imensamente nas questões espirituais e quando nós transformamos os nossos hábitos em hábitos focados na lei do progresso ou seja tudo quanto nós estamos realizando nós estamos colocando propósito naquilo não estamos fazendo a exito estamos fazendo com propósito desde o trabalho do centro espírita até o trabalho com os meus filhos até o trabalho no trabalho no profissional mas quando eu coloco propósito ou seja o meu propósito de evoluir com aquilo eu estou trabalhando na minha área espiritual então os espíritos nobres que tem como interesse a nossa evolução ajudam intuitivamente a badalar essas impressões para que possamos superando a lei do esquecimento cognitivo sentir pela intuição emocional o que nós já podemos fazer e o que isso significa em termos práticos a lei total do mérito porque já que nós não temos influência das lembranças do passado tudo que nós agimos por cultivar essa intuição nós realmente estamos 100% em mérito com aquilo que a gente conquista então isso nos ajuda meus irmãos a nós modificarmos melhorarmos um pouco essa ideia de que o Espírito tem que ficar pensando nas existências passadas de como se tivesse que ficar lembrando ah mas eu quero saber não isso são questões que vem à tona quando são importantes com motivos importantes tem uma finalidade mas saber que somos Espíritos que reencarnamos é para compreender a justiça divina mas para nossa evolução o que importa é fazer uma grande viagem nas nossas índoles essa mesma intuição é o pensamento o desejo maldoso que frequentemente nos aparece e ao qual resistis instintivamente atribuindo a maior parte das vezes essa resistência aos princípios recebidos de vossos pais enquanto enquanto é a voz da consciência que vos fala essa voz é a lembrança do passado que vos adverte para não recair nas faltas que já cometeste o Espírito ao entrar nessa nova existência se suporta essas provas com coragem resiste eleva-se e sobe na hierarquia dos Espíritos quando volta para o meio nós estamos aqui diante de uma questão muito interessante se nós nas reencarnações anteriores nos dificultamos em muitas áreas dos nossos interesses egóicos é de uma hora para outra que as nossas tendências vão sumir é porque nós estamos em outro corpo em outro estado em outro país em outra família só pela lei do esquecimento não bom se nós estamos agora neste novo corpo nesta nova existência com estas novas características nós estamos aprendendo a grande habilidade de sermos o mesmo em qualquer situação porque o Espírito imortal quando vai se dando conta da sua realidade realmente ele vai se desligando das influências da matéria que não são apenas as influências da matéria biológica das questões do organismo influência da matéria também é a influência da cultura é a influência da forma como a família criou crenças e valores da forma como a sociedade se comporta muitas vezes doente tudo isso compõe o conjunto da influência da matéria a partir a partir do momento que eu faço o pergunto enquanto Espírito imortal eu reconheço que a minha relação com essas influências da matéria provocam em mim alguma coisa e é muito importante saber que elas provocam em mim alguma coisa porque através dessas relações que provocam em mim alguma coisa que eu vou percebendo por sinais essas tendências intuitivas na qual eu vejo antevejo sinto o que é que eu fiz no passado então uma coisa é nós estarmos nos relacionando com o outro e nesse relacionamento com o outro eu percebo dentro de mim mesmo que me provoca a ira o ódio e aí eu faço um movimento de querer me isolar do outro ou me isolar daquela situação este isolamento é o que psicologicamente se chama de movimento de negligência nem a negligência mas às vezes eu no relacionamento com as influências da matéria eu exijo a mim mesmo que eu esteja prontamente e evidentemente perfeito nem essa negligência nem a exigência eficiência porque se eu naquele momento que estou por exemplo aquelas pessoas que tem a tendência na vida social a exagerarem no palavratório ou exagerarem nas festas então ela vai dizer eu vou isolar não quero mais ir porque toda vez me provoca então ela não fica exagerada claro que existem locais que são nocivos não fazem bem a ninguém mas a pessoa se isola demais ela percebe o que provoca mas não faz o esforço em aproveitar a experiência reconhecendo o que deve dentro dela vencer essa má inclinação ou ela exige faz o processo contrário ela pode ir até nas festas sociais ela pode ir até nos outros lugares mas ela fica rígida e condena as outras pessoas então eu vou mas fico ali olha que coisa horrível olha que coisa feia olha que aquilo na verdade ela fez um bloqueio dentro dela mesma e nesse processo da exigência em vez de se perceber ela projeita também é um outro movimento nocivo o adequado é perceber que cada coisa que nos influencia negativamente é um recurso que a providência divina está nos oferecendo para nos percebermos antes de reencarnarmos o contrato espiritual que nós fizemos o espírito ao entrar nessa nova existência se suporta essas provas com coragem essas que a influência da matéria nos traz porque provas com coragem é a diragem de nós dizermos não quando está todo mundo dizendo sim para as lutas de NNN na TV por exemplo eu adoro assistir gladiadores na TV respeito interessante mas isso auxilia a nossa evolução na vertical da vida ou quando nós estamos ali a criatura vendo o MMA não dá vontade de gritar vai pega só falta dizer assim morte os cristãos só falta fazer assim porque é aquela indústria mas aí o que eu faço eu gosto assistir vou me condenar não faça uma viagem interior mas por que que eu sinto tanto prazer em ver luta na televisão nesse momento com muita coragem vai no cego da questão e verifica no âmbito da como é que eu estou me funcionando e por que a violência me atrai tanto nesse ponto chegaremos onde ficam os vícios e aí descobriremos qual virtude deve ser desenvolvida para sanar este vício é uma prática do autoconhecimento da pergunta 919 de O Livro dos Espíritos Santo Agostinho coloca que no final do dia ele terminava com uma lista de deveres mas quando ele passava em revista a lista ao invés de diminuir aumentava então ele acordava um dia com uma lista de deveres quando chegava no outro dia a lista de deveres aumentava quem é que deu a lista de dever tão grande para ele a própria consciência porque é da natureza conforme o Espírito Lázaro coloca no Rogério segundo o Espiritismo que o dever é o aguilhão da consciência guardião da propriedade anterior ora se o dever é o guardião da consciência cada vez mais que eu cumpro um dever ele vai se desdobrar em perceber outros devers porque é da natureza que o dever ele amplia a consciência nos ilumine da consciência de sono para a consciência desperta então quanto mais nós ampliamos o dever mais ele não vai ficar naquilo apenas ele vai encontrar outras formas agora vamos levar para o dever mais profundo o dever conosco mesmo o dever conosco mesmo é qual? o maior dever que o Espírito tem para consigo mesmo o dever divulga Deus é dono de tudo meus irmãos sim ou não? Deus pode obviamente dentro da sua importância nos oferecer todos os recursos e assim ele faz para o nosso crescimento como vemos mas existe lei de imposição? existe lei de obrigação? a lei de obrigação e a lei de imposição se existisse nós poderíamos evoluir para o decreto eu ia lá no cartório da minha consciência e decretava a partir de hoje eu quero ser perfeito não vou errar nunca mais e lá o decreto as exposições revolva as leis e decreto revolução só de tentar fazer isso o que é que eu estou fazendo comigo mesmo? tentando derrogar uma das leis mais importantes para realmente nos auto transformarmos qual é a lei? lei do trabalho olha interessante né? isso acontece nós que sabemos das informações espíritas queremos evoluir queremos mas o ego prega uma armadilha ele diz assim ó corra 100 km e você será uma pessoa melhor e quando a gente chega no décimo quilômetro a gente está ó com um ecaio de tanto cansado pregou uma armadilha ele faz exigência fique assim agora o amor ele não faz assim o amor diz assim ó ande um quilômetro agora mais um agora mais um e quando chegar ele tem 100 km porque o amor ele respeita a lei do trabalho a lei que vai passo a passo nos conduzir a verdadeira felicidade então nesse sentido meditemos como é que eu estou me abrindo para as leis divinas eu estou me abrindo para as leis divinas na condição de quem ainda faz os mesmos movimentos agora os mais sutis ou estou me abrindo para as leis divinas um pouco mais realmente aprendiz da vida porque eu preciso que só a luz pode realmente dar a luz Jesus diz um cego que guia outro cego ambos caem na cova se eu ajo com a cegueira do ego querendo guiar a mim mesmo eu caio na cova do egoísmo sem me dar conta se não temos durante a vida corporal a lembrança precisa do que fomos e do que fizemos de bem ou mal em existências anteriores temos a intuição disso e nossas tendências instintivas são a lembrança do nosso passado as quais nossa consciência que é o desejo que concebemos de não mais cometer as mesmas faltas nos adverte para resistir eu tenho um amigo em nossa cidade que ele é dentista e ele é uma figura encantadora porque ele era conhecido na cidade junto com seu irmão como os navabescos da noite eram verdadeiros reis do camarote eles conseguiam pegar os amigos encher os camarotes nas festas à noite e aí faltava até caixa de bebê tanto que eles se agitavam como eles eram muito conhecidos e profissionais bastante valorizados eles eles então passavam com várias experiências assim moças a moças era por semana do negócio mas um deles começou a sentir um vazio interior muito grande muito grande e foi percebendo que por mais que eles iam nas festas eles não sentiam mais a sensação a alegria de ir naquelas festas foi então que eles ficaram sabendo que na instituição tal umas crianças precisavam de umas roupas era perto do Natal e no dia 24 de dezembro ele então foi entregar esses brinquedos e também essas roupas mas achou um jardineiro na frente da instituição com as mãos bem sujas o rosto de short de camiseta mexendo nas plantas da instituição espírita resolveu parar para entregar mas resolveu também conversar um pouco com o jardineiro e o jardineiro começou a conversar com ele e perguntar qual o sentido dele ter trazido aquilo lá ah, porque ele já é espírita desde criança mas nunca tinha frequentado muito bem no centro espírita e aí ele acabou se afastando mas ele achava interessante a proposta então esse jardineiro foi conversando com ele e começou a mostrar a instituição e mostrou ali como se processava com as crianças e tudo mais e aquilo foi tocando o coração dele tocando o coração dele e no final da conversa ele estava convencido de que precisava realmente dar um novo rumo na vida dele passado um tempo este nosso amigo foi se engajando cada vez mais no centro espírita e levou o irmão que se engajou tanto que aí foram se tornando trabalhadores sérios deixaram completamente essas questões da noite de tudo e tudo mais e se tornaram trabalhadores muito sérios o jardineiro todo sujo era o Lacordaire o Lacordaire que tinha conversado com eles e quando o Lacordaire conversou com eles com ele no caso o cientista em primeiro ele realmente moderou para ele sobre o sentido da vida muito mais tarde este amigo ainda comentava comigo sobre as questões das tendências instintivas e me disse olha eu me modifiquei bastante saí daqueles tipos de núcleo daqueles lugares daqueles antros mas eu tenho uma dificuldade é que as vezes quando eu vejo as noças me vem uma tendência ainda de querer conquistá-las eu não faço eu me respeito mas eu não consigo deixar de ter essa tendência e eu me culpo eu acho que eu sou uma pessoa indigna porque eu ainda tenho então eu conversei com ele é um núcleo muito profundo das nossas questões do passado que nós obviamente estamos sendo convidados a modificar com muito empenho muito esforço mas tem uma coisa que prejudica bastante quando essas tendências aparecem é que toda vez que você vê a moça e tem a tendência de querer conquistá-la você se reprime se condena se julga se punha esses três esses quatro movimentos você se reprime se condena se julga e se punha quando você faz isso o ego te pegou ele pegou você você está sobre a tutela dele porque a lei divina é amorosa a lei divina não quer que ninguém se condense e julga e se punha então o que é que eu faço? quando você tiver essa tendência você vai ter outro movimento qual? o primeiro é aceitar que você teve aquela tendência que você não está aceitando toda vez que você se condena porque você está rejeitando você aceita como se atende certo? e depois? depois você entra na segunda fase você acolhe com amorosidade essa tendência porque não tem nada a ver com as noces é ali com você você acolhe essa tendência vai para o fundo de si mesmo e pergunta com amor a essa tendência 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 por que você está tão carente o que é que está faltando que eu não estou te dando o que é que está faltando que você ainda está transitando então o que é? e é essa tendência que não quer a moça ela quer amor vai começar a te dizer vai começar a te falar era aquele complexo de Maria de Navidade era a mulher não amada quando encontrou Jesus encontrou amor dentro dela mesma amor a própria tendência ao início então ela dizia diria ah Senhor eu tive meu ventre parado há mais de mil vezes e nunca tive a honra de ter um filho ah Maria eu não digo para você cuidar das crianças eu digo para você cuidar dos filhos do Calvário dos filhos que não tem mãe das mães que não tem filhos então aquele bom amigo vivendo aquele complexo ele parou e editou e verificou que a sua rigidez mesmo querendo se melhorar não lhe proporcionava aprender com as suas tendências distintivas e aqui diz que é o desejo que concebemos de não mais cometer as mesmas faltas nos adverte para resistir mas não é uma resistência militar é uma resistência dulcificada então com base nisso neste diálogo com as tendências ele começou a se libertar e a sentir realmente que o que estava faltando era uma projeção que o fazia na outra mas o que estava faltando era o auto amor era uma carência e ele obviamente se trabalhando bem melhor hoje se encontra muito bem se encontra casado se encontra feliz a consciência espírita nós reencarnamos mas muitas vezes não nos damos conta de uma questão básica que enquanto estamos na terra pensamos de certa forma como homens e no livro dos espíritos em vários momentos os prefeitores da humanidade colocam Allan Kardec é porque pensais como homem e não como espírito existe diferença meus irmãos em pensarmos como homem e pensamos como espírito sim ou não sim essa é uma técnica viu para ver quem está desdobrado porque lá em Mato Grosso nós não temos essas cadeiras tão maravilhosas e confortáveis eu estava ontem em Juí e disse mas que cadeira confortável tem uma almofadinha assim que a pessoa senta e aí de repente você vai na palestra e a pessoa vai olha gente ofendidamente diz para a pessoa que ela está obsediada não é não é não é nada a ver está nada de obsediada é a cadeira a cadeira que implica a paz maravilhosa você senta e fica numa paz cadeira confortável deixa a pessoa assim lá no gosto das cadeiras lá no centro onde nós trabalhamos é todas aquelas branquinhas de plástico assim então você tem que ficar ajeitando toda hora mas é técnica nossa porque lá vai e vem as almas obsedadas não pode dormir na palestra se dormir na palestra a gente acorda dá uma cutucada assim na pessoa acorda as equipes espíritas e especialistas em cutucar esse frequentador obsedado então não pode muito bem neste momento em que nós aprendemos junto aos espíritos que em determinado momento quase sempre estamos pensando como homens eles nos convidam a nós nos pensarmos como espíritos imortais existe uma diferença fundamental nos pensarmos como espíritos imortais e não como homens por quê? porque o pensamento como espírito imortal sabe nos analisar nos verificar com uma amplitude de circunstâncias e não preso nas influências da matéria então eu penso como homem quando eu fico preso às características que me compõem neste corpo só que eu começo a desenvolver a espiritualidade e começo a ampliar essa visão então o que eu achava que era ser eu começo a perceber que na verdade é um estar não é um ser isso porque a semelhança do pensamento infantil a criança junta tudo numa coisa só quando você diz para a criança muito pequena fulano olha o que você fez você não devia ter feito isso e dá uma bronca na criança a criança não tem um pensamento elaborado então ela acha que quando você briga com ela você não gosta mais dela você não está gostando mamãe não gosta mais de mim brigou comigo não eu amo você meu filho mas eu não concordo com o seu comportamento mas a criança não tem habilidade de se separar de certa forma nós ainda estamos sem habilidade de nos separarmos das realidades como espíritos imortais que somos e como espíritos encarnados temporariamente do corpo essa habilidade de aprender também a distinguir neste outro nível só é possível se nós estivermos exercitando as certas ferramentas ferramentas essas que nós vamos ver logo no decorrer do seminário e que aciona a chamada consciência espírita e aí vem uma questão fundamental qual é a diferença entre saber que somos espíritos imortais e nos sentirmos espíritos imortais tem diferença? sim tem diferença entre saber que somos espíritos imortais e nos sentir nos espíritos imortais as vezes nós sabemos mas não sentimos por quê? porque o saber é cognitivo passa pela primeira fase da ignorância nós superamos a primeira fase em muitas obras do projeto Espiritizar temos visto que existem três fases de ignorância do espírito ainda na matéria a primeira fase é chamada fase da ignorância do não saber a segunda é a ignorância do não sentir e a terceira é a ignorância do não vivenciar a primeira fase ela é mais fácil porque basta que nós aprendamos cognitivamente sabemos sabemos sobre reencarnação sabemos sobre mortalidade da alma entendemos como funciona o mundo espiritual lemos o livro dos espíritos de André Luiz etc ótimo mas o que é que eu faço com tudo isso na minha vida? como é que eu faço? agora para aplicar na minha vida para aplicar na minha vida eu preciso superar a ignorância do não sentir eu preciso ir no fundo de mim mesmo e descobrir o qual motivo está me fazendo ter o prazer ainda que já é um desprazer de me permanecer na ignorância porque o espírito só faz aquilo que ele no fundo quer do ponto de vista do universo a gente não faz o que a gente não quer a gente faz o que a gente quer é que muitas vezes o que a gente quer é não fazer nada mas é o que a gente quer por isso que não existe do ponto de vista profundo neutralidade não escolher é uma escolha? sim ou não? sim sim que vai gerar uma consequência? sim é um raciocínio perante as três qual lei é essa? causa? e feio mas quando a gente acredita que não escolher não tem problema nenhum nós estamos em que categoria de espíritos escrito no livro dos espíritos neutros e o neutro diz lá é aquele que não está nem lá nem cá dependendo do que ele chega ele vai para a batota vai para o povo ele vai a raiz do trio elétrico dependendo das companhias que chega e das questões das circunstâncias porque está neutro quando nós já estamos na condição de espíritos bons ou nos esforçando para isso que no caso é a maioria de todos nós nós já estamos saindo dessa neutralidade e nós então não ficamos nessa história de ah eu não tenho que escolher esse ponto aqui não preciso escolher então se você não precisa escolher quem é que vai escolher por você porque esse ponto é preciso ser trabalhado dentro da alma então realmente não existe neutralidade isso mexe com a nossa realidade e promove a consciência espírita a mensagem do Espírito Honório começa com esse trecho de Marcos 9 19 e ele respondendo lhes diz ó geração incrédula até quando estarei convosco até quando vos sofrer lhes ainda trazer vejam Jesus traz um panorama de geração incrédula geração é o conjunto de Espíritos que reencarnam o mesmo período de tempo estamos vivendo hoje a chamada geração nicos com geração zero de crianças que tem capacidade de fazer mil coisas eles estão na internet eles estão mexendo aqui eles estão fazendo ali eles sabem tudo de iPod tudo de pendrive tudo de facebook é impressionante mas quando vai nas raízes da questão muitos jovens não conseguem lidar com as suas emoções fica muito frenético é uma geração que absorve rápido as informações sabe lidar rapidamente com questões práticas mas quando vai para o campo emocional não conseguem se estabelecerem por quê? porque diferente de uma outra geração antes eles não estão vivendo o processo de se transformarem naquilo que eles estão fazendo está tudo muito pronto está tudo muito rápido descartável então não tenho trabalho para fazer eu não sei como é que isso se processa e aí obviamente nós vamos ver isso também se manifestando em muitas atividades em centros espíritas infelizmente centros espíritas que fazem às vezes escola de médium de seis meses eu fico admirado vão fazer escola de médium que já é uma coisa que eu não sei como é que é isso fazer escola de médium tudo bem pode ser existe o curso da mediunidade vamos fazer uma escola tem até carteirinha tudo bem vai lá mas seis meses depois a criatura está pronta vejam como isso também são influências que vão entrando também nos procedimentos do centro espírita quando os companheiros estão de alguma forma desalizados é a rapidez é o frenete olha para vocês terem uma ideia em termos de comunicação como a coisa é interessante o rádio demorou 34 anos para conseguir atingir 50 milhões de ouvintes a televisão demorou 13 anos para conseguir atingir 50 milhões de ouvintes a internet quando ela lançou demorou 4 anos para ela atingir 50 milhões de ouvintes o iPod do Sr. Steve Jobs quando foi lançado demorou um ano dois anos e meio para atingir 50 milhões de ouvintes ou de usuários o Facebook demorou um ano para atingir 200 milhões de usuários eu acho que as pessoas estão se comunicando mas as pessoas estão se interagindo vejam as pessoas estão muito próximas e muito longe porque nunca se viu tanta gente com solidão pega os índices do CVV e vamos ver os índices de suicídio e vamos ver que a criatura está muito perto da outra pela tela e muito longe pela alma muito bem o que isso significa? que a geração que está aqui influenciada pela cultura de outras gerações precisa do apoio incondicional daqueles espíritos espíritas nós que não estamos submetidos a uma geração apenas que sabemos nós todos todos nós sermos espíritos imortais toda a humanidade que estamos aqui além das gerações porque realmente é por isso que determinadas vezes nós ouvimos companheiros dizerem nossa mas a coisa está ficando pior cada vez pior o mundo está perdido ó é uma fala de uma alma que está presa à geração o espírito espírita que somos nós como poderemos pensar que o mundo está perdido que as coisas estão ficando pior se sob a égide de Jesus o planeta terra está recebendo constantemente novas conquistas e novos patamares de evolução está ficando pior ou o que estava oculto começou a ser mostrado mais evidentemente justamente para ser trabalhado não está pior é que o planeta agora interagindo em grande nível com a comunicação começa um ser solidário com o outro por exemplo há mais ou menos 15 mil anos atrás a consciência de coletividade era apenas na sua cidade na sua aldeia o homem não tinha consciência de nada mais do que o seu território depois o homem começou a se misturar com outras aldeias ampliou um pouco a consciência então que ele tinha amor só a família ao clã começou a ter amor ao seu povo povo hebreu povo egípcio ampliou um pouquinho o nível de consciência de espaço geográfico depois que os povos se uniram a outros povos que começaram formaram chamados países nações o homem que antes só pensava na família começou a ter visão de um todo de nação ele não tinha experimentado o sentimento de amar uma nação amar o país nesta existência então ele reencarna vai reencarna e esse espírito vai começando a ampliar amor à pátria isso anos milenares tinha amor à pátria quando era apenas do clã tudo era sobrevivência aí os países se formam guerras tudo mais territórios são delineados o planeta terra se constitui agora em um planeta com vários países cada criatura do seu país tem uma visão de pátria e ama esse país só que a humanidade foi evoluindo foram integrando o país culturas ampliou o maquinário ampliou as comunicações ampliou os transportes o indivíduo que nunca tinha ido para um outro continente ele vai no outro continente em 10 horas ele volta de novo começou uma integração sem vistas e aquilo que o homem naquela época amava só o território dele só o país começa a surgir a chamada consciência global uma visão de mundo e aí nós vamos ver as gerações começando a se preocupar com a natureza por que essa preocupação com a natureza isso é um indício de um sintoma o sintoma de que antes lá 15, 20 mil anos o homem estava só pensando na sua família na sua sobrevivência hoje ele pensa em sobrevivência planetária olha que diferença sobrevivência do clã sobrevivência planetária por que? porque a partir da segunda guerra mundial quando aquelas duas bombas atingiram Hiroshima e Nagasaki o homem decretou o risco da sua maioridade ou seja o homem decretou que ele podia destruir o seu próprio meio ambiente nunca uma cadeia evolutiva dentro dessa cadeia toda havia conquistado isso só o ser humano consegue destruir o seu próprio habitat aí tudo mais teve que ser revisto porque nessa perspectiva de se destruir em massa o ser humano começou a perceber o grave de uma geração doente vamos aguardar o intervalo e voltamos logo a seguir muito obrigado e a paz e a paz